E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o aplicativo chamado Cupom da Vez. Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória e eu vim rapidamente conversar com vocês sobre esse aplicativo, tá? Eu sei que tá fazendo maior sucesso aí nas redes sociais, então eu vim esclarecer algumas dúvidas pra vocês o que esse aplicativo é, se funciona mesmo e também compartilhar um alerta, tá? Só que eu já me adiantei e deixei o link pra cadastro do aplicativo na descrição do meu vídeo, então se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, o link vai estar logo abaixo na minha descrição. Bom, galera, o aplicativo do Cupom da Vez, ele é um aplicativo de renda extra e ele veio fazendo sucesso aí fora do Brasil, na verdade, tá? E agora que chegou no Brasil, o pessoal já tá utilizando e vendo muitos benefícios dele. Ele é um aplicativo de renda extra e tudo que você tem que fazer através desse aplicativo é resgatar cupons. Sabe antigamente quando a gente precisava recortar aí de jornais, revistas, cupons e desconto? Agora você não precisa, né? Tudo digital, obviamente é tudo na era digital e os cupons também são. Só que através desse aplicativo vai ser o seguinte, você vai entrar lá, tem produtos de vários nichos, tá? Produtos da área da beleza, da área de comida, roupas, enfim, tudo. E aí você escolhe um produto lá, por exemplo, um lanche, um hambúrguer. E você resgata o cupom desse hambúrguer que tá prestes a vencer. Você copia e cola o cupom e pronto, gente, esse cupom ele se transforma, esse valor, ele se transforma em real de verdade. Por isso que você vai resgatando os cupons e adquirindo essa renda extra, tá? As marcas ali, donas desses produtos, obviamente elas querem que você conheça o produto e tal. Tem todo um objetivo por trás. Mas você não tem que fazer mais nada além disso, tá? Só resgatar os cupons e faturando esse dinheiro pra você. Esse aplicativo, obviamente, também não é de... pra ficar rico. Por isso que eu falo que é um aplicativo de renda extra. O máximo que você vai faturar por dia ali é entre 250, 200 reais, tá? Mas vale super a pena, gente, porque é só isso que você tem que fazer. Copia e cola os cupons, pronto, se transforma em dinheiro pra você, tá bom? Tem que fazer o mínimo todos os dias também pra poder sacar esse dinheiro. Mas questão de uma hora, uma hora e meia, utilizando o aplicativo, já consegue fazer esse mínimo, tá? E é isso aí, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ele funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Pra se cadastrar, é só entrar no link da minha descrição, coloque suas informações pessoais, um e-mail válido e já vai lá no seu e-mail, todas as informações de login. Sem o acesso ao aplicativo, você já pode começar a utilizar ele, tá? É rápido, é fácil ir trabalhando de casa. Meu único alerta pra vocês é que você só consegue se cadastrar nesse aplicativo do Cupom da Vez através do site oficial. Não é possível se cadastrar em outros sites, então muito cuidado pra não perder seu dinheiro. Já vi muita gente aí entrando em links falsos, caindo em golpes e perdendo dinheiro, tá? Por isso que pra ajudar vocês, eu já deixei o link aqui na minha descrição. E esse é o único lugar pra se cadastrar no Cupom da Vez Real, que realmente vai te pagar uma renda extra conforme você for resgatando esses cupons, tá? E lembrando que ele funciona 24 horas por dia. Essas vezes você já trabalha fora até de madrugada. Você pode estar entrando, gente, pra estar resgatando esses cupons. Vale a pena, tá? Tem ajudado muitas pessoas a ganhar até uma renda extra aí, até um salário mínimo, tá? E pode ajudar vocês também, eu tenho certeza. Depois vem me contar nos comentários o que achou. Então, vamos lá.